Ana Pereira é co-fundadora da Dicicultura Ana Pereira e uma cicloativista Sou cicloativista, é como mais me conhecem mas efetivamente o que mais me move não é tanto a bicicleta embora eu goste muito da bicicleta e gosto muito de contagiar outras pessoas com o bichinho da bicicleta mas em termos do que me motiva é a construção de uma cidade mais sustentável e mais amável porque não é só sustentabilidade nós queremos uma cidade em que as pessoas sintam que a cidade gosta delas basicamente e que as pessoas gostem da cidade e como é que é ser uma cicloativista ou uma ativista por melhor cidade em Lisboa eu diria que primeiro é necessário acho que temos todos que ser um bocadinho ativistas na medida das nossas possibilidades porque é importante termos uma voz no mundo em que vivemos A bicicletura é um projeto antigo, tem se calhar uns 12 anos mas oficializou-se e começou a tomar corpo desde 2016 e finalmente em 2019 ganhou personalidade jurídica e por isso começámos em 2019, ou seja, antes de começar esta coisa da pandemia a principal atividade que tínhamos era um encontro mensal que nós chamámos as cestas da bicicultura e que tinham lugar, e voltaram a ter, com certeza, num espaço de co-works que é o Nau no Peato e basicamente esse evento mensal é para fazer algo que é central ao objetivo da bicicultura que como o nome indica pretende intervir na cultura, na cultura do uso da bicicleta mas na cultura da cidade sustentável e amável de um modo geral Agora mais recentemente, desde maio, começámos a trabalhar num projeto de Parklet e agora este projeto estamos a desenvolvê-lo no âmbito de um programa de mentoria e de apoio ao empreendedorismo no feminino e de sustentabilidade que é o Women for Climate Lisboa, em que somos um dos 15 projetos finalistas e também nos candidatámos, que há uns meses, a um apoio do Fundo Ambiental e então temos agora algum financiamento para fazer um projeto piloto com 7 Parklets em Lisboa e é isso agora que estamos muito, muito, muito absorvidos até o final do ano Tivemos um evento de pop-up, basicamente, no dia 10 de Outubro em que simulámos um Parklet na Avenida Columbano de Bordal Pinheiro, em Campolide que a Junta de Freguesias está connosco no consórcio deste projeto e basicamente serviu para reunir ou para angariar feedback, sugestões, opiniões quanto à ideia dos Parklets por parte da população, não é? Quem vive ali, quem passa ali e basicamente o que fizemos foi fazermos questionários às pessoas e também a quem passava pedir para votarem vocês tínhamos um estendal, como temos aqui um estendal com fotos, imagens de diferentes funcionalidades que um Parklet pode ter e basicamente não só mostrávamos, não é? que é para também expandir o conhecimento das pessoas a esse nível e depois pedíamos-lhes que votassem ou seja, quais eram as três funcionalidades de um Parklet que elas mais gostariam de ver ou de ter num Parklet na sua rua E quais foram as funcionalidades que as pessoas escolheram? A primeira foi espaços simplesmente para sentar, descansar e estar ou seja, também para conversar e vegetação, ou seja, natureza, árvores, flores, etc Os desafios estão realmente muito ligados ao mesmo tempo com as oportunidades que são os desafios, obviamente, isto são zonas densamente construídas em termos de edificado é muito denso mas ao mesmo tempo tem uma escala muito humana não só os edifícios como ou seja, o tamanho, a natureza dos edifícios e as larguras das ruas porque obviamente foram construídas antes do automóvel se tornar central na cidade e isso é ao mesmo tempo um desafio porque atualmente este pouco espaço que estes bairros têm está intensamente alocado à circulação e ao estacionamento dos automóveis e também há desafios em termos de criar espaços públicos para as pessoas que é o que se pretende com a ideia dos Parklets porque muitas vezes as pessoas neste tipo de bairros as juntas dizem sim, nós precisamos de parques para as crianças parques, jardins, etc mas não há espaço, não é? e isso é um desafio mas ao mesmo tempo temos aqui uma oportunidade que é, sim, não há espaço livre, não é? não há campo porque está muito construído mas ao mesmo tempo nós temos o espaço temos é que alocar um uso diferente e aí Legenda por Sônia Ruberti